Vou brotar na treta novinha, pega visão Tipo das mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o adão Rafael Cedei, Rafael Cedei Tipo das mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o adão Primeiro tu é porra, depois se dá no céu Primeiro tu é bola, depois se dá no céu Ela sente rebola e crel, ela sente rebola e crel Não tem jeito não, eu vou chegar no VEDERWELL Ela sente rebola e crel, ela sente rebola e crel Não tem jeito não, eu vou chegar no VEDERWELL Não tem jeito não, eu vou chegar no VEDERWELL Rafael Cedei, estourando seu pendrive na mais alta qualidade Vou brotar na treta novinha, pega visão Tipo das mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o adão Vou brotar na treta novinha, pega visão Tipo das mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o adão Primeiro tu é porra, depois se dá no céu Primeiro tu é bola, depois se dá no céu Ela sente rebola e crel, ela sente rebola e crel Primeiro tu é bola, depois se dá no céu